Mr. Presidente Globo of the Coca-Cola Company, James Quincy. Senhor Juan Carlos González, presidente da diretoria de Coca-Cola Andina. Acabou o inglês, nos põe eu por aqui. Boa tarde a todos. A pessoa aqui do meu governador Wilson Witzel e do senador Harold Oliveira e do prefeito Oscar Reis. Eu recomendo todas as autoridades aqui presentes. É realmente um momento de muita felicidade, de alegria para todos nós. E eu trago aqui o abraço do senhor presidente da República, Jair Bessias Bolsonaro, que esteve com algum dos senhores há pouco tempo. E a palavra também é de agradecimento pela confiança no nosso país, no nosso estado e na cidade de Duque de Caxias. O momento que nós atravessamos na economia, na segurança, ainda não é o ideal. Está melhorando. Nos últimos meses tem melhorado. E a gente sabe que muitos estão aguardando um momento em que o Brasil vai sinalizar para o mercado externo e interno, que tem a devida segurança jurídica para que os investidores apliquem aqui no nosso país. Mas com a Coca-Cola foi um pouco diferente. Já investiram. Já acreditaram. Já estão gerando quase 3 mil empregos diretos aqui no estado de Rio de Janeiro. Um investimento arrojado de 3 bilhões de reais, que vai chegar muito mais ainda, tenho certeza, no futuro próximo, porque empresas sérias fazem planejamento de longo prazo, acreditam no potencial do seu produto. E aqui no Rio de Janeiro cabe a nós, autoridades públicas, como diz o presidente Bolsonaro, não atrapalhar, confiar no empreendedor e entender a importância de terem um lucro. Porque só o que fazem a geração de emprego, a arrecadação, que é gerada, oriunda da circulação dos seus produtos, é o que cabe ao estado administrar e devolver para a população em espécie de educação, em forma de saúde, como inclusive a própria Coca-Cola mais uma vez dá o exemplo ao construir uma unidade hospitalar, Cozerberg Reis, aqui na região. Então a palavra é de agradecimento e de mensagem também a todos os investidores internacionais e internos que a cada dia podem ter certeza, assim que nós aprovarmos no Congresso Nacional a reforma da Previdência, garantindo, como nós temos a convicção, de que o país não será insolvente em cotas alguma, honrará os seus contratos e nós faremos com que todos possam perceber que uma triste marca que o Brasil tem, dentro e fora do país, como aquele local onde não há segurança jurídica para os investidores, aquele local onde não é possível fazer um pano de negócios de sequer de 5 ou 10 anos, e aquela mensagem de que nós temos um estado corrupto vai mudar. Já mudou, já mudou e nós estamos vendo na prática que essa confiança está sendo recuperada e o Brasil tem tudo para ser uma grande oportunidade para os investidores e nós, como brasileiros, só temos a agradecer, porque quem gira a economia são os empreendedores, quem cria emprego são os empreendedores, e nós, do Estado, vamos trabalhar cada vez mais para sermos menores e cada vez menos um empecilho para a geração de empregos e arrecadação no nosso país. Parabéns à Coca-Cola e muito obrigado. Bom dia a todos.